Lá está no ar o NIT Notícias. Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe promove solenidade de homenagens durante comemoração dos 100 anos de atuação do órgão. Durante solenidade em comemoração aos 100 anos do Instituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe, a professora doutora Patrícia Severino foi uma das homenageadas com a medalha de incentivo à ciência e tecnologia Antônio Tavares de Bragança. Uma condecoração significativa e que dá destaque aos anos de pesquisa da profissional. Ah, é extremamente importante para uma carreira, né? Isso mostra o quão sólida é a carreira que eu construí aqui nesses nove anos, já que há nove anos a Universidade de Tiradentes e o Instituto de Tecnologia e Pesquisa me trouxeram para cá para consolidar o programa de pós-graduação em Biotecnologia Industrial. Então é muito gratificante ver que nesse tempo eu fiz um trabalho muito sério de qualidade. Terceiro Instituto de Pesquisa mais antigo do país, criado em 1923, o órgão vinculado à CDTEC é reconhecido pelo desenvolvimento pioneiro na ciência, tecnologia e pesquisa. Quando o ITPS foi criado, ele foi criado há 100 anos atrás, no governo de Graal Cardoso, para formar profissionais, né? Para introduzir métodos modernos no cultivo da cana e do açúcar. Você veja que naquela época a visão do chefe do executivo estadual já olhando o futuro. E naquela época só tinha em São Paulo o IPT e no Rio de Janeiro o Instituto Nacional de Tecnologia e o ITPS aqui em Sergipe. Então esses três são pioneiros no desenvolvimento da tecnologia, preparação, capacitando profissionais e protegendo o cidadão no dia a dia, usando toda a sua tecnologia para cuidar da metrologia. Ou seja, o ITPS tem um papel junto com o Inmetro muito grande, que é para atuar, fiscalizar, se esses produtos e esses serviços que estão aí no dia a dia, na vida do cidadão, estão de acordo com o que manda as especificações. É uma felicidade muito grande participar deste evento. 100 anos de história, 100 anos de trabalho, 100 anos de serviço à população de Sergipe. Além de ser um braço do Inmetro aqui no Estado, realizando a vigilância de mercado, apoiando os consumidores, apoiando o setor produtivo, a indústria e o comércio. O diretor-presidente do órgão lembrou dos trabalhos já realizados e ressaltou a parceria junto ao Instituto de Tecnologia e Pesquisa da UNIT, o ITP. Nós, rotineiramente, fazemos trabalhos voltados para o pequeno agricultor, para o médio agricultor, através da análise de solo com orientação, análise de foliar, análise de água, análise dos adubos que são ofertados. Nós somos o braço do Inmetro aqui em Sergipe, então nós somos um órgão de defesa do consumidor no que diz respeito à qualidade dos produtos que são ofertados à população, a quantidade e o volume que é ofertado, é aquela questão da gasolina que é colocada no seu tanque, você no seu carro não tem como conferir, nós vamos lá e conferimos. É o açúcar, o feijão, a farinha que você compra na feira ou no supermercado que você não tem como pesar na ausência, porque eles são embalados na sua ausência. Nós vamos lá, pesamos, checamos. Enfim, o ITPS tem um número de atividades que nos orgulham muito. E nós temos também o orgulho de sermos parceiros da UNIT. A UNIT faz parte do conselho de administração do ITPS. É uma parceria muito eficiente, porque estamos sempre em regime de cooperação. Então são instituições que trabalham às vezes em paralelo e muitas vezes de forma complementar. Então os laboratórios que eles já dispõem, os que nós dispomos também, nós podemos fazer sempre esse intercâmbio. Sem ciência, sem conhecimento científico, a gente não adquire o progresso esperado e esse progresso também não teria condições de abarcar toda a sociedade. Então o pensamento e o conhecimento científico é fundamental para que a sociedade seja respeitada, igual, cidadã, democrática. Às vezes a gente pensa em ciência muito, em ciência laboratorial, em ciência... Mas é importante pensar em ciência como uma concepção mais ampla na sociedade. O UNIT Notícias fica por aqui. A você uma excelente tarde e até amanhã.